mais uma introdução estamos de volta com mais um sensacional rolê de brink of fire 3 vamos aqui descobrir sobre o altercípio graças ao prefeito e você quer que eu fale do marinheiro lendário? normalmente eu diria para tirar 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 essas ideias da sua cabeça da sua cabeça mas eu te devo pelo x isso não? aqui pega isso você pegou o sea sharks isso mostra as correntes do mar por aqui se você seguiu deverá ser capaz de atravessar os penhascos a leste daqui e você vai encontrá-lo o marinheiro lendário a leste da aldeia você terá que procurar show de bola leste é para a direita né? opa então vamos lá continuar a nossa peregrinação para conseguir atravessar caralho eu odeio ser de barata não tem qualquer barata a real pô tem agora que eu vi que é área específico olha só é um lugar específico o mar de pressão mostra que pode passar nessas águas rasas por um tempo limitado você tem que ser rápido para vencer a maré vamos lá 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 Ah! Consegui! Ih, caralho! Eu sei, Duan! Eu sei! Temos convidados! Hum, vamos lá falar com ele Esse é o navio da guilda, não? O que a guilda quer comigo? Enfim, bem-vindo Vamos para dentro tomar um café ou algo assim Onde é que você consegue café, meu querido? E assim, esperávamos que o marinheiro lendário diga como cruzar o mar Marinheiro lendário? Ainda me chamam assim? Meu nome é Cucuiz, não sou marinheiro Eu não sei como explorar Aldercy O quê? Então você não tem um barco para usarmos? Bem, eu vim do outro lado do mar Mas como um náufrago Então você sabe como cruzar o mar? Por favor, nos diga como fazer isso Impossível! Nenhum barco da Middlcy conseguirá Além disso Não há nada que valha a pena lá Ok, certo Então, de onde todas essas máquinas vieram? Se chegou até aqui Então deve haver um jeito de chegarmos até lá Por favor, Cucuiz Diga como Se você está determinado Talvez tenha um jeito Ache um certo navio Ele está falando do black ship O navio negro? Agora resolveu traduzir, né? Só porque eu falei black ship Sim, já ouvi falar do navio negro É um grande transporte marítimo Grande mesmo Se você puder embarcar de algum jeito Só disse que pode funcionar Eu duvido que funcione Mas vai que dá Cara, já está aqui já, ó Depois de toda essa enrolação Certo Não acho que podemos parar assim Ei, algo se mexeu Ih, caralho Foge, 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 foge Ih, hi, hi Zig, não tire daqui Rápido É, tirar nele talvez não seja uma boa ideia Diga, o que está pensando? O que? Está dizendo que é minha culpa? Ufa Ufa Isso foi quase Acho que está tudo Acho que está atacando tudo que chega perto Precisamos de novo plano O que devemos fazer, médium? Boa pergunta O que faremos, senhor médium? Você é o capitão agora Eu só faço o que o capitão falar Você provavelmente deveria falar com os seus amigos antes de decidir isso Que mané Que mané falar com os meus amigos? Eu sou o capitão Você acabou de falar? Tá, parece que a única maneira de atravessar o oceano é naquele navio Tem que haver algo que possamos fazer, certo, médium? Gente É óbvio Apesar de tudo, ele continua dormindo Como pode isso? Ele é um bom bichinho Tem um diário, mas não é hora pra isso Se aquele tapado não estivesse tacado assim Ele não teria ficado com raio pra vir atrás de nós Não me olhe desse jeito Não foi a minha culpa, ok? Ah, é você, médium O que nós vamos fazer? Vamos ter que desistir? Calma aí, calma lá, calma lá Ah, ok, então Agora precisamos de um jeito pra embarcar nesse navio O que acha de batermos nele? É, eu acho uma ótima ideia Vou nem falar com o guard É tão boa que foi a ideia Já se decidiu? Já, claro O que? Bater? Certo Isso esperava ouvir Deixe comigo Se tem um homem que pode fazer isso Esse homem sou eu Ok, capitão Apenas observe Irei levá-lo Aquele navio sem demora Ou não me chamo Zig? Boa, Ziguim Bater no black ship Use controle para manobrar seu barco Com velocidade máxima O botão de correr Mas vá para o black ship Por trás Tome cuidado Para não superaquecer o motor Cadê o black ship? Opa Tem que vir por trás E ele está vindo na minha direção Não Tá Tá, deu certo Conseguimos Conseguimos Isso foi meio difícil Será que todos estão bem? Bem, nós pegamos a velocidade máxima Talvez Deva ser Deva ver se estão Tudo Todo mundo bem Vamos lá Vamos ver Como é que está a galera O gar Tadinho Nem avisei nada Para ele Parece que o plano funcionou Isso foi um grande problema Não é, Mad? Peco caiu bem Onde estava sentado Será que ele Caiu para cá Para dentro Tadinho Que o Que o Peco parece tonto Mas aparenta estar ileso Hum Uau Isso me acordou Peco caiu bem Em cima de mim Bom Parece bem também Então tudo certo Né galera Todo mundo está 10 Usualmente Os navios negros São automatizados Se você Entrar nesse navio Então ele te levará De onde ele veio Do outro lado Isso é o navio Do Elon Musk Então Eu acho Se chegarmos A ponte Podemos descobrir Como funciona Esses sistemas Automáticos Nós temos Que procurar A ponte O que Pode demorar Um pouco Mas sempre Podemos voltar Aqui Para descansar Ok Por favor Escolha Três membros Vou escolher Deixar Vocês Três Ai Deixar Hummm Vamos lá, vamos ver... É, eu acho que tem nada pra cá mesmo, então vamos seguindo. Tá, essa porta tá aberta. Painel de controle, principal e inativo. Ligue o principal e depois poderá usar o guincho. Tá, então aqui é uma área pra depois que a gente ligar alguma coisa pra poder usar o guincho, ok? Opa, aqui já começa a aparecer bicho. Porra, é esse mesmo bicho? Tava esperando que fosse aparecer bichos novos. Vamos lá. Erro na plataforma, programa número 3. Será que eu tenho que falar essas paradas com a Momo? Possível, né cara? Possível, acho que ninguém vai entender merda nenhuma se ficar olhando essas paradas. Prontinho, agora vamos ver se ela faz alguma coisa quando olha esse PC. Erro na plataforma, programa número 3. Tá, mesma coisa que falou. Mas tudo bem. Olha esse bichão! É, esse golpe parece que tira uma vidinha, hein? Tira! Tira! Erra, erra, erra! Tá, não errou, mas botou pra dormir pelo menos. Eu não tava contando com a Nina morrendo já não. E esse bicho é rápido, né cara? E esse bicho é rápido, né cara? Aí porém usa um golpe que é baseado no HP dele. Porra! Acaba comigo! Vamos lá! Esse lugar é meio estranho. Como mover? Tá! Programar um... Então se ativa um negócio, pisa e reza pra ir te levar em algum lugar. Aqui não tem nada. Tá, não sei se era isso que ele devia fazer, né? Mas vamos tentar o 2 agora. Tá, agora vamos lá. É, aqui não tem nada. Levou pro outro lado da porta. É, levou pro outro lado da porta. Vou ver o que tem nessa porta aqui. Você vê um ID card no soquete. Você quer pegá-lo? Claro que eu quero. Ah, achou um ID card. Nada. Tá, mas eu não posso passar aqui. Tudo bem. Acontece. Então eu tenho que continuar vendo onde isso aqui me leva. Ó. Ok. Vamos ver o terceiro. Na verdade, ó. Esse aqui vai me levar pra cima de algum canto. aqui. Subindo. Só não sei se vai ser... Deve ser lá ali no final, né? Não. Ah, aqui. Isso aqui tem o que dentro? Skill Wink. Ok. Fora isso, não tem mais nada. Eu fui no 4, agora vou no 5, que também tem alguma parada pra descer em algum momento. É, deve ser agora, né? Não? Ou é? Será que é pra subir, então? Hum, é pra subir. Hum, entendi. Hum, entendi. Aqui é a área que vai... Depois que eu fizer as paradas lá do... Da garrinha, né? Que tem lá no início. Agora eu acho que a gente... Não sei. Eu tenho cartãozinho, às vezes... Não. Tava achando que... Talvez se eu usar o cartão direto lá... Já vai dar certo. Talvez. Talvez. Cara... Esse King Toad... Nem tem um golpe bom suficiente pra ele. Mas eu vou usar isso aqui. Mas eu vou usar isso aqui. Vou tentar... Um Double Ball. Nem sei se vai dar tempo. Ah, você ataca normal. É, tirar mais da metade da vida, então já... Já ajuda bastante. Vou só ver aqui se dá pra usar o cartão naquela parada. Painel do guindaste. Principal e inativo. Liga principal e depois poderá usar o game. Tá. Ainda não é aqui. Médio subiu de level. Mina também. Vamos lá! Agora, na real, vou finalizar o vídeo aqui. Vou dar uma descansada. No próximo episódio, vou continuar explorando esse lugar aí na frente. Então, até o próximo episódio. É nóis!